Música Olhe para países desenvolvidos e veja a experiência já de outros países que fizeram a estupidez, supina que está sendo feita de desarmar a população que passa a não ter nem direito de se defender contrariando o princípio constitucional e isso é aplaudido e se repete em verso e prosa isso não representa avanço nenhum isso é mais um retrocesso isso é mais uma condição de entregar o nosso cidadão nas mãos daquele que vai entrar na sua casa e vai fazer o que quiser porque ele não tem mais o direito de se defender é preciso parar com a hipocrisia aprender a dizer a verdade só a verdade pode fazer com que a população acredite que está falando como acredita em mim que nenhum instante desde 14 anos atrás jamais houve uma contradição a reforma da previdência foi uma punhalada pelas costas a prorrogação da CPNF foi outra punhalada a prorrogação da DRU foi outra punhalada a população está sendo a cada instante vira impediata o colega se levanta como o ilustre deputado Bolsonaro e diz com uma linguagem direi eu um pouco mais rígida um pouco mais despida talvez de figuras de sintaxe ou de retórica mas diz com sinceridade tudo que eu estou dizendo ele é imediatamente atacado porque ele não pode usar a sua linguagem mas ele é um parlamentar ele tem o direito de se exprimir na sua linguagem eu quero deixar claro para a população brasileira que por acaso esteja ouvindo por acaso, claro que esse projeto que está não vai resolver coisa alguma não vai melhorar em nada os assaltantes vão ficar cada vez mais felizes porque agora sim no sinal de trânsito ou em qualquer outro lugar eles sabem, não há defesa era o que eu tinha a dizer muito obrigado, senhor presidente mas eu fico feliz em poder falar a verdade o Enés foi um homem do futuro que nós perdemos a chance de dar-lhe o devido tratamento que ele merecia e muito ele se notabilizou na questão do nióbio e eu estive há pouco tempo em Araxá e lá eu vi que para aproximadamente 60 países nós exportamos nióbio muitos desses países apenas estão fazendo uma reserva estratégica porque sabem que é o minério do futuro e eles não têm tecnologia para bem aplicá-lo ainda mas estão guardando esse material para aplicar no futuro e agora o que é de mais grave o Brasil acaba de assinar um acordo com a China concedendo uma grande área na região de Goiás eu não tenho certeza ainda mas deve ser na região de Catalão para que a China venha explorar explorar nióbio aqui ou seja, a China paga apenas um bilhão e meio de dólares por essa concessão e ficará indefinidamente explorando nióbio no nosso país apagando apenas uma pequena taxa de imposto de importação no tocante a exportação isso é um crime de lesa pátria uma coisa que só praticamente só o Brasil tem um pouquinho tem o Canadá e no Canadá ele pesa no seu PIB para nós aqui não pesa em nosso PIB então nós devemos preservar o que é nosso vamos fazer negócio com o nióbio? sim, nós vamos fazer vendendo pelo preço que ele vale e não entregando para qualquer país do mundo o Enéas falou que poderia realmente pode pesar mais na balança do que o nosso agronegócio que no momento é a locomotiva da nossa economia Roraima e vimos com os nossos próprios olhos a farsa farsa que constitui o tratamento dado pela FUNAI aos índios vimos índios e miséria absoluta pedindo para nós uma caneta e perguntamos para a representante da FUNAI nós perguntamos além de mim do deputado e do colega Gustavo deputado Bolsonaro e outros perguntamos para a representante da FUNAI de onde vem o alimento da senhora? ela disse vem da FUNAI por que a senhora não come o alimento dos índios? porque é cruel senhor deputado o alimento dos índios são sapos rãs lá estou falando em Anomani não estou dizendo que Dourado seja assim rãs ervas e etc fomos proibidos de entrar em uma maloca proibidos e naquela ocasião também sua excelência o governador lembra? foi proibido de entrar na região o que é preciso senhor presidente mas o que é preciso é que nós acordemos para algo que está entrando pelos olhos que é a farsa já institucionalizada chamada por aí senhor presidente para encaminhamento é um minuto o debate é depois esse encaminhamento do requerimento é um minuto desse jeito nós não vamos temos que respeitar o requerimento o regimento se a minha palavra incomoda tanto eu me calma eu aguardei vossa excelência falar fui tolerante com vossa excelência eu devo ter encaminhado por menos de um minuto senhor presidente é que temos regimento e temos uma pauta para deliberar excelência deputado deixar bem claro é que existem instituições internacionais altamente interessadas naquilo que se chama terra de índio é outra farsa a região dada para os índios dá para eles andarem durante 600 anos eles nem conhecem a região tudo isso está altamente programado por um poder alienígena monstruoso que tem interesse isso sim nas jazidas riquíssimas que estão no subsolo brasileiro é necessário sim senhor presidente que se reavalie essa questão de modo que nós nos preocupemos com o índio isso sim com o bem estar dele com a vida dele com a sobrevivência e não com as potências estrangeiras que estão mandando dentro do país muito obrigado senhor presidente terra rica sem governo povo pobre esse país não pode senhor presidente continuar deixando que outros países explorem o que é de melhor no mundo nosso como se lixo fosse quanto tempo eu tenho senhor presidente vossa excelência tem direito a três minutos obrigado senhor pois não eu uso muito pouco a tribuna mas a impressão que eu tenho a cada projeto novo a cada medida provisória que se apresenta nesta casa para votação é que eu devo estar sonhando hoje eu vi um colega no plenário o ilustre deputado capitão bolsonaro ficar indignado e inclusive ter ultrapassado talvez os limites com os quais normalmente ele se comporta o que é fundamental é que nós acordemos para um fato claro como água de rocha límpido como líquor de uma pessoa que não tem meningite esse projeto que a está não vai resolver coisa alguma as mortes por acidentes por pessoas que portam armas de fogo e não são delinquentes correspondem a um percentual irrisório desprezível quando se leva em conta a verdadeira mortandade que ocorre nas grandes metrópoles e até em cidades do interior os delinquentes sejam assaltantes sejam estupradores não tem armas registradas chega a ser risível para qualquer um de nós que tem o mínimo de lucidez intelectual ser obrigado e por educação todos somos obrigados a ouvir porque eu ouço tudo que é dito com educação ouvir discursos daqueles que defendem esse projeto que aí está eivados de retórica como se a imbecilidade generalizada dominasse nossas mentes céus olhemos para São Paulo Rio Grande do Sul os dados estão aí para quem quiser ver das delegacias de polícia olhem para os dois estados membros da federação e vejam a quantidade de homicídios muito muito mais em São Paulo e no entanto o Rio Grande do Sul é muito mais armado mas o Brasil como um todo tem arma tem lares num percentual máximo de 5% olhem para os Estados Unidos tem 48% olhem para países desenvolvidos e vejam a experiência já de outros países que fizeram a estupidez supina que está sendo feita de desarmar a população que passa a não ter nem direito de se defender contrariando o princípio constitucional e isso é aplaudido e se repete em verso e prosa isso não representa avanço nenhum isso é mais um retrocesso isso é mais uma condição de entregar o nosso cidadão nas mãos daquele que vai entrar na sua casa e vai fazer o que quiser porque ele não tem mais o direito de se defender isso é um absurdo dos absurdos eu sei que nós já perdemos eu sei que aqueles que lutam contra o projeto já perderam mas é apenas aquilo que os eleitores esperam ouvir as pessoas que estão lá do lado de fora e dizem assim pelos céus pelo menos reclame pelo menos diga que nós estamos sendo enganados saiba a população brasileira que ela foi enganada na reforma da previdência eu não estou agredindo nenhuma pessoa em particular estou falando de um modelo pútrido hediondo em decomposição que se repete que aí está igual ou não muito pior do que era antes vamos ser honestos vamos parar com essa hipocrisia vamos parar de dizer que estamos defendendo a população a troco de que tanta mentira se eu tenho a posição que tenho e não estou ligado a nenhuma outra estrutura política eu criei o PRONA e defendo essas ideias e todos sabem eu as defendo há 14 anos é preciso parar com a hipocrisia aprender a dizer a verdade só a verdade pode fazer com que a população acredite que está falando como acredita em mim que nenhum instante desde 14 anos atrás jamais houve uma contradição a reforma da previdência foi uma punhalada pelas costas a prorrogação da CPMF foi outra punhalada a prorrogação da DRU foi outra punhalada a população está sendo a cada instante vire e pendiar o colega se levanta como o ilustre deputado Bolsonaro e diz com uma linguagem direi eu um pouco mais rígida um pouco mais despida talvez de figuras de sintaxe ou de retórica mas diz com sinceridade tudo que eu estou dizendo ele é imediatamente atacado porque ele não pode usar a sua linguagem mas ele é um parlamentar ele tem o direito de se exprimir na sua linguagem eu quero deixar claro para a população brasileira que por acaso esteja ouvindo por acaso claro que esse projeto que está não vai resolver coisa alguma não vai melhorar em nada os assaltantes vão ficar cada vez mais felizes porque agora sim no sinal de trânsito ou em qualquer outro lugar ele sabe não há defesa era o que eu tinha a dizer